Mãe dormindo, menina. Todo mundo dormindo. Mãe dormindo. Mãe dormindo. Mãe dormindo. E ela está aí. Não dorme essa menina, gente. Olhando para a sombra dela. Uma hora da manhã, essa menina acordada, gente. Dançando. Onze meses hoje, meu Deus. Está uma bocinha já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.